MÚSICA Essa bola que é um cruzamento meio gol Zaga, né, Siloé faz aquela distância Mas que cobra o Juan Levantamento feito no segundo pau Tentou cabecear ali o Wesley Mas a bola saiu pelo lado É só tiro de retorno Grandes nomes, né De grandes jogadores também Fazendo aí a diferença no mercado do estado também Levantamento feito Primeiro pau, bola rasteira Gol O Barmalha, a bola com o Alan Vitor E aí caiu no chão e ele marca a pênalti Pênalti para a equipe do Barmalha Vai, Alan Vitor Correu, Alan Vitor Chutou, mal, 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 mal Perdeu, mas sobrou Bateu na trave Tira de qualquer maneira a defesa da equipe do Floresta Aqui para dentro Ele volta a bola mais atrás Klisman Ai, ai, ai Saiu ali Pelo lado esquerdo do goleiro Cleiton Vitagem está valendo Perdeu o toque de bola Já vem com o Araújo E dá uma paradinha Olhou para o Alan Vitor Pode ser agora a redenção A bola bate ali pelo lado de fora Podia ser a redenção É que a minha visão era um pano Está valendo a jogada Lá vem o Barmalha perigosamente Para dentro Desse jeito não Desse jeito não Tem pressa Renatinho Boa jogada do Renatinho Limpou Toquezinho para o lado direito Vai tentar chutar Ai, 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 ai Vamos endireitar esse pé Está ali, ó Tem também o Pedro Rosa Pedro Rosa chutou Defende Cleiton Essa aí vem aquela Pisa jogada Limpou para o ataque Pedro Rosa Mais uma vez penetrou Dá para chutar Chutar, chutar, chutar Chutou errado Chutou totalmente errado Para fora, para fora Tem mais um Siga a Federação Cearense de Futebol No Twitter E no Instagram Acesse Twitter.com Barra FC Futebol Instagram.com Barra FC Oficial Inscreva-se Curta a nossa página Facebook.com Barra FC Futebol Barra FC Barra FC A CIDADE NO BRASIL